Bom dia, começa com alegria, bom dia, começa com amor Quando o sol brilha, os passos vai cantar Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, meus amores Bom dia, criança Estamos de volta É muito bom estar aqui de volta, né, tia Valdeira? É, pra mais uma aula Juntos pra gente aprender, né, tia Valdeira? É Que dia é hoje, tia Valdeira? Hoje é quinta-feira É quinta-feira Vamos lá? Cantando felizes, a canção do dia Hoje é quinta-feira, dia de alegria É Tia Valdeira que tem uma caixa mágica O que é que tem dentro da caixa? Eita O que é que tem dentro dessa caixa? Tia, eu posso pegar pra saber? Pode Pega lá, tia Valdeira Olha, que animalzinho Que animalzinho vai existir a Valdeira? Será que ele sabe, tia Valdeira? Eu sei, pra ver É a dona aranha Vamos cantar, tia Valdeira? Vamos lá? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe Nunca está contente Agora é a tia Elia que vai tirar Então vocês vão me ajudar de casa? Me ajudem aí de casa Olha, gente, que coisa mais linda, tia Valdeira Qual é esse daqui? É um pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pésinhos Ele se escala o chão Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ui, não tem medo do gavião O que é a dona aranha? E aí, gente? Vocês gostaram da canção? Muito divertida, não é, tia Valdeira? E agora, vamos observar aqui Nós temos aqui, olha Chuva, né, tia Valdeira? Vamos cantar a canção da chuva? Vamos lá Cai chuvinha nesse chão Cai chuvinha vai rolando a plantação Uma gotinha, plim Duas gotinhas, plim, plim Três gotinhas, plim, plim, plim Cai chuvinha na plantinha E quando a chuva vem Como é que a gente faz? Quando a chuva vem Como é que a gente faz? Plim, 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 plim A gente corre Usa o guarda-chuva Quando a chuva vem Plim, plim, plim A gente corre É do guarda-chuva Quando a chuva vem Faz plim, plim, plim Mas quando a chuva vai embora Aparece o sol Sol, né, tia Valdeira? Sol, sol, sol Você é meu amigo Sol, sol, sol Que bom estar contigo Sol, sol, sol Você é meu amigo Sol, sol, sol Que bom estar contigo Tia Valdeira, hoje tá sol Ou tá chuva? Hoje tá sol Ou sol quente, tia Valdeira? Não, tá chuva? Não Tá sol E o sol é nosso amigo Né, de Valdeira? Que divertido Sol, sol, sol Você é meu amigo Sol, sol, sol Que bom estar contigo E dia de sol A gente vai pra onde, Valdeira? Pra praia Pra praia É, vamos passear E quando chove Tia Valdeira A gente usa roupinha de frio É, roupinha de manga Surpresa As calças Compreida E fica em casa, né? Bem quietinho E agora a tarefinha também É muito legal, né Tia Valdeira? É, tá muito legal E a tarefinha tá na rolinha Que divertido Você vai ver o dia Que você vai fazer Sua tarefinha E vai observar Abre a janela E olha Se tá chovendo Ou se tá fazendo sol E vai pintar Bem lindo Meus amores Não é isso? Sobe chuvinha Para a terra molhar Pra que as plantinhas Alegre ficar Plim, plim, plim Faz a chuva Faz assim chuar Plim, plim, plim Jesus gosta de mim Plim, plim, plim Faz a chuva Faz assim chuar Plim, plim, plim Jesus gosta de mim Beijo! Tchau! Até a próxima!